Alameda 6, CPA 3, Setor 4, são apenas 223 metros daquela parte de cima ali, onde termina o asfalto, na altura da rua 46, com o outro espaço do bairro, que chega na outra ponta ali, e lá embaixo, depois daqueles moradores, já é uma avenida que dá acesso à Lagoa Encantada. O que acontece? São pouco mais de 200 metros sem asfalto, uma rua totalmente esburacada. Só que os problemas aqui acabam afetando todo o Setor 4 do CPA 3 e outros bairros da região também. Por quê? Além da falta de pavimentação, o problema maior está aqui, a saída do esgoto, porque a tubulação supostamente não suporta todo o esgoto que vem do bairro, e o tempo todo é assim. Aqui tem um barulho do esgoto, é um mau cheiro, é uma questão de podridão no bairro, e fica ainda pior quando os moradores estão em casa e começa a chover, porque desce a água, a água acaba vazando todo o esgoto, e esse esgoto escorre por todas as ruas do bairro CPA 3, Setor 4. Os moradores já convivem com essa situação há pelo menos 18 anos. Dona Ezelina mora em frente a uma das saídas do esgoto. O mau cheiro é insuportável. Ela chega a sair de casa porque não suporta mais a situação. E faz o apelo para uma solução emergencial por parte do poder público. Está insuportável aqui, porque ficou deles arrumar, eles vêm, eles arrumam, aí fica uma semana já. Eles falam que é por causa do cano, como eu disse para você, né? Porque estoura aí, aí o cano, o água não suporta, né? A gente fica aqui, a gente mora aí, né? No fundo aqui, eles ficaram derrumados de falta aqui, até hoje, nada, né? Já vieram, já mexeram. Mas sobre esse esgoto aí... Quando esse esgoto sobe, ninguém aguenta. Ah, não. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Fica esse insuportável aqui, nas casas todas aqui. Fica insuportável. Quando está isso aí, muitas vezes eu até saio de casa, porque não tem como você ficar aqui com essa situação, esse fedor aqui. E não tem como. Ficou no ar aberto. Até hoje, nem uma solução. Não, nem uma solução. E é aqui e ali em cima, ali, como eu falei para você, né? A gente está pedindo um apelo, assim, mesmo, sabe, de urgência, urgência mesmo. Porque está ficando insuportável, não dá, não. Outro morador que conhece bem todos os problemas da Alameda 6 é o Sr. Antônio. Ele mora em outra rua, mais abaixo. Mas, segundo ele, todo o setor 4 do CPA 3 acaba afetado pelo esgoto, que atinge até outros bairros da região. Principalmente quando chove e a água do esgoto se mistura com a água da chuva. Ele reclama que falta vontade e respeito com os moradores do bairro, porque depois de muitos anos, a prefeitura e políticos só prometem. Mas nunca há uma solução. No bairro todo. Vai sair lá no Vila Rosa, lá embaixo. Ela desce aqui, estoura lá em cima, estoura nessa outra aqui, estoura lá, aí vai estourando. E desce para o bairro todo? Desce no bairro todo. Ou seja, o bairro acaba sendo atingido aí, prejudicado com esse esgoto. Atingido pelo rodor. É muita caatinga. E aqui, as crianças que vão para o colégio Atacílio aqui, passam igual bode, de cima das pedras, desviando do esgoto. Que aqui é um mar d'água. Há 18 anos vai completar esse bairro aqui. Não dá mais para ficar desistido? Não, não dá. Aqui só aparece político na época da eleição. Da tapinha nas costas, eu ganhei, vou fazer. Aí ninguém faz nada. Tem que ter alguém que tem vergonha na cara e respeitar o ser humano. E aí E aí E aí E aí E aí